A bola aí, ó, que legal, que lindo, que bacana, muito legal. Era Adidas, né, Arnaldo? Era, eu peguei a bola e depois, conforme contei, em 2005 tinha a assinatura dos jogadores. Era Adidas, olha aqui, a Autobelli aqui, a assinatura da Autobelli. Tem um aqui que você não vai gostar muito, que é o Gentili, aquele que rasgou a camisa do Zico no jogo Brasil-Itália, aqui, Gentili, que o juiz não deu pênalti e o Zico mostrava a camisa rasgada. Portanto, eu acho o seguinte, que essa bola é histórica, porque a Stilic, que é um jogador, um zagueiro jogado na Espanha, que me deu muito trabalho, reclamava que não acaba mais. É isso aí. É isso aí. É isso aí.